Nesse vídeo você vai aprender como fazer essa arte com o seu próprio celular. Essas imagens aqui, ela vai estar na descrição para que você tenha acesso, tá? Existe a opção que seja membro aqui no canal. Quem é membro do canal vai receber essas artes aqui editáveis. Quem não é membro vai receber apenas as imagens que eu utilizei. A imagem do hambúrguer, do fundo e assim vai. Até as fontes recebe, só que não recebe editável aqui nesse aplicativo que é o Pixel Lab. O aplicativo que a gente vai utilizar para essa edição, tá? Esse vídeo está sendo um vídeo em pé, onde eu vou estar te mostrando a minha tela. A minha tela vai estar no seu celular como se você estivesse no próprio aplicativo. Então assim você vai ver como se você estivesse fazendo a criação, onde eu estou clicando e tudo mais. Vai ser um vídeo que eu vou trazer para dar volume aqui no canal. Porque tem vídeos que eu trago deitado, didático e tudo mais. Só que também vai ter esses vídeos. Então a gente vai começar a trazer mais conteúdos para que você tenha aí um aprendizado maior. Então vamos lá para a aula e vamos aprender agora. Tchau. 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 Tchau.